Voando alto igual drone Com a visão tipo o dono E tem dias que eu não durmo Sempre visando mais danhos Fumaça me deixa voando Minha mente sempre trabalhando Minhas metas são planos e sonhos Por isso que eu não tô parando Passei pelo difícil agora Tô correndo atrás da melhora Sei que é um caminho sem volta Por isso que nós suporta Enriquecendo a tropa Foda-se os falsos nós corta Camisa dessa é nas costas Tá chegando minha hora Voando alto igual drone Vou com a visão tipo o dono E tem dias que eu não durmo Sempre visando mais danhos Fumaça me deixa voando Minha mente sempre trabalhando Minhas metas são planos e sonhos Por isso que eu não tô parando Passei pelo difícil agora Tô correndo atrás da melhora Sei que é um caminho sem volta Por isso que nós suporta Enriquecendo a tropa Foda-se os falsos nós corta Camisa dessa é nas costas Tá chegando minha hora Música Música Tchau, tchau.